Lição 34. A lição 34 é uma lição que vai nos preparar para fazermos as escalas. Então, ela vai trabalhar muito a mudança de dedo. Então, 1, 2 e 3, fá com dedo 1 e volta mi com dedo 3. Então, muita atenção com o dedo de alto. Vamos lá? Eu vou contar até 3, iniciamos juntos. Estou usando 70 BPM. 1, 2, 3. Repita várias vezes.